Olá, meus caros! Vamos falar um pouquinho de novo sobre a questão do ISS nos casos daquelas atividades de construção civil. Dessa vez eu quero falar com vocês a respeito da possibilidade de deduzir, as construtoras deduzirem da base de cálculo do ISS, as subempreitadas que elas contratarem. Então funciona assim, eu presto serviços de construção civil, Felipe me contrata para prestar serviços para ele de construção civil, uma operação normal, eu realizo a construção civil, emito uma nota fiscal cobrando do Felipe aquela operação de construção, ele me paga, eu pago o ISS sobre aquilo. Agora, há casos em que, ao invés de eu realizar toda a operação, então, por exemplo, ele me contrata, vamos imaginar, ele me contrata para reformar o piso da casa dele e para também consertar o telhado da casa dele. Imagine uma situação tal em que ele me contrata, eu cobro para fazer esse trabalho, mas eu faço o seguinte, o piso eu coloco a minha equipe para cuidar, mas o telhado eu subempreito, eu contrato outra empresa para fazer para mim. Neste caso, como é que vai ser o desenho? Aquela empresa subempreitada emitirá uma nota de prestação de serviços do conserto do telhado contra mim, e eu emitirei uma nota do total do conserto do telhado mais o conserto do piso contra o Felipe, e o Felipe me paga. A questão é, e aí, eu pago o ISS sobre o valor total, ou seja, sobre o valor do piso mais o do telhado, ou eu pago o ISS somente sobre o valor do piso que fui eu que fiz? Essa é uma discussão antiga, eu não vou nem agora dizer para vocês que é ou que não é de uma maneira ou que é de outra, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que há muita polêmica a respeito do assunto. Não preciso nem dizer que as prefeituras, em particular a prefeitura aqui de São Paulo, querem, gostariam que eu pagasse o ISS sobre os dois, sobre o telhado e sobre o piso. E também não preciso nem dizer que as construtoras, como eu que sou um construtor, por exemplo, quero pagar só sobre o piso, alegando que aquele subempreiteiro que eu contratei, ao emitir a nota para mim, já pagou o ISS sobre o telhado. E aí fica este bate-boca. Recentemente o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele emitiu uma decisão num caso desses, dizendo que na opinião dele, STJ, na opinião do STJ, eu tenho o direito de pagar o meu ISS deduzindo da base de cálculo aquilo que eu paguei para a subempreitada. Então, cobrei R$ 10 mil do Felipe, ele me pagou R$ 10 mil. Como eu paguei R$ 3 mil, por exemplo, para aquela subempreitada consertar o telhado, eu pego R$ 10 mil, tiro os três que eu paguei para ele, sobram R$ 7 mil, pago o meu ISS sobre R$ 7 mil. Esse é o entendimento do STJ, não é um entendimento necessariamente pacificado, ou seja, ainda tem prefeituras questionando o assunto, abre uma importante porta para discutir. Se você está no segmento de construção civil, eu recomendo muito que você converse também com o seu advogado para saber qual é a opinião dele e se vale ou não a pena considerar essa possibilidade de dedução, ainda que haja a possibilidade de alguma prefeitura questionar isso no futuro, mas, enfim, é algo que você precisa saber. O STJ recentemente abriu essa porta para a gente considerar como possibilidade, tá bem? Muito obrigado. Obrigado.